Meu nome é Gerson Rocha, sou preparador físico, tenho 49 anos, sou de Belo Horizonte. Meu nome é Liz Fernando Rosa Flores, sou gaúcho do Rio Grande do Sul, de Bagé. Eu fui atleta, fui goleiro lá em Minas Gerais, comecei na base do Atlético Mineiro, sou treinador de goleiro e ajudo do entro também, auxiliando também. Eu comecei no futebol nas categorias de base do Cruzeiro, por onde eu fiquei por 10 anos, tive experiência nas seleções de base, na categoria Sub-17, Sub-20 da Seleção Brasileira e também no Sub-20 do Corinthians. Observador técnico, supervisor, auxiliar técnico até chegar como técnico da categoria Sub-17 do Cruzeiro. Quando saí do Atlético Mineiro, vim trabalhar aqui no esporte em 2009, depois fui para o Goiás, Fluminense, depois América Mineiro, Bahia, Ceará, Fortaleza, Goiás, Cruzeiro, Botafogo e hoje voltando para o esporte. Futebol profissional, o Grêmio Barueri, o Renan Genier da China, Goiás, América Mineiro, o Remo, no Bahia e agora cheguei ao esporte e também estou muito feliz de estar aqui agora. Eu conheci o Enderson na própria categoria de base do Cruzeiro em 2005, fizemos um trabalho muito bacana lá. Eu conheci o Enderson em 1995, na época eu jogava e o Enderson estava começando na preparação física, era preparador físico na época o Enderson, fomos campeões da Taça São Paulo. Em 2011 o Enderson pegou pela primeira vez, ele assumiu um time profissional, que foi o Goiás e me chamou para acompanhá-lo. Aí eu acabei abrindo mão da minha função, que era técnico da base do Cruzeiro, do Júnior Cruzeiro, fui trabalhar com ele. Trabalhei com ele no Sub-20 do Cruzeiro. Depois a gente continuou mantendo amizade e em 2016 eu acompanhei no Goiás. Depois voltei a reencontrar o América e recentemente trabalhamos novamente no Bahia. Quando eu era coordenador de performance, ele foi para lá e eu voltei a trabalhar com o parador físico na comissão dele. Fui encontrar o Enderson em 2011 no Goiás. Em 2015, quando ele foi para o Fluminense, voltei a trabalhar com ele e até hoje nós estamos juntos trabalhando. Então já são 11 anos, 11 para 12, que a gente trabalha junto, temos uma amizade boa, um respeito muito grande por ambos. Eu respeito muito ele, ele me respeita muito e acredito que a gente está bem feliz nessa função, nessa parceria aí. Isso que é o mais importante. Encontrei alguns amigos na época da minha primeira passagem aqui e o que eu fiquei mais feliz ainda é ver como o esporte cresceu mais ainda em nível de estrutura. Isso deixa a gente muito feliz em saber que a gente vai ter como desenvolver o trabalho da gente. Realmente é tudo aquilo que a gente pensava, né? Estrutura física maravilhosa, né? Fomos muito bem recebidos, então acho que isso aí aumenta e muito a nossa responsabilidade, né? Para que a gente possa fazer um bom trabalho. Às vezes para a gente que chega, às vezes não é tão fácil assim, mas aqui a gente já foi muito recebido desde o primeiro dia, desde as reuniões que a gente fez online de chegar. Então você já chega no clube, já se sentindo em casa. O esporte é um clube de expressão nacional, não só no Nordeste. Então a gente tem a expectativa de fazer um grande trabalho e terminar o ano com títulos e com acesso. Então a gente está muito feliz, muito satisfeito e com uma certeza muito grande que as coisas vão acontecer, se Deus quiser, nesse ano que está para começar a nossa temporada, nossas competições. Com certeza vai dar tudo certo.